Passando 1,90m agora O trem virou um chupão de fora a fora Arrastando um mato Essa parte aqui é pequena mesmo Se você comparar com a hidrelétrica você está doido E olha as batidas que dão lá É forte, você cair ali já era Você morre é espancado É um soco de um lado, um soco de outro É complicado Aqui não filma muito bem Pois é